Estamos chegando aqui na Guedes Monsão aqui de cá Vamos pegar o cargueiro, chegou também a carreta Eu vou viajar com ela, no caminhão Vamos entrar na empresa aqui Carretona bonita, hein? Vamos entrar na empresa aqui E... Ver como que vai fazer, onde vai encostar Dá uma paradinha pro... Pessoal revistar o carro aí Vamos lá O pátio hoje aqui tá meio vazio, porque... Os carregos estão todos viajando Bem tranquilos aqui hoje Tá, né? As blocas tudo sossegadas aí, ó Tranquilo Só um pedaço do bitrem esperando aí pra engatar Rapaziada da bomba aí O pessoal tá no escritório aqui também E de porto aí tá funcionando também Dá uma olhada lá pro outro lado Muita situação ali Carro de manutenção aí Galera aqui colocando uma ideia Matendo papo Motorista da... 103 aí Galera aqui trabalhando as docas aí também Só dar uma olhada ali na oficina Como é que tá Cavalo da manobra Esse cara Deu um talento aí Cavalo da manobra O pessoal tá trabalhando aí também Borracharia Estar arrumando o pé dessa carreta que quebrou Arrumando o para-choque também lá atrás Colocando o pneu aí Colocando o pneu aí Se a escane a batida chegou hoje Mas é isso aí Galera aqui carregando o pneu nos pallets Paleteira Arrumando o pneu 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 Obrigado.